Olá, esse é o Plantão Covid da SECOM do Governo de Rondônia. Estamos em Arquemes, na última etapa de entrega de vacinas contra a Covid-19. 100% das doses do primeiro lote estão oficialmente entregues aos polos regionais de saúde. O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, acompanhou todo o processo. Houve emoção em cada etapa desta distribuição, onde o governo entregou quase 50 mil doses aos municípios. Eu sou Vanessa Moura, correspondente da SECOM do Governo de Rondônia. Até o próximo plantão!